No Divina Receita desta semana, vamos aprender como fazer um sanduíche com massa de pizza. As chefes Olga Bongiovanni e Cíntia nos mostram o passo a passo desta deliciosa receita. Pegue seu caderninho e anote tudo. Você acompanha aqui, na Sertão TV, às 9h05 da noite desta terça. Esta é uma parceria com a TV Revangelizar. Legenda Adriana Zanotto